Antes de qualquer coisa, vamos estabelecer algumas verdades por aqui. Verdade número 1. Aljamã Sterling foi, sim, atingido por uma joelhada ilegal e brutal no UFC 259. Independente do momento negativo pra ele na luta, afinal, o Piotr Jan estava a 30 segundos de garantir um 3 rounds a 1 no placar. Continuar seria simplesmente burrice, porque 1. O golpe pode não ter causado o derrame cerebral, mas certamente causou danos, tirou boa parte ali da barrinha de energia. E pra que premiar um erro grotesco do rival logo na luta mais importante da sua vida? Vale lembrar que a exata mesma coisa aconteceu em John Jones vs Anthony Smith. O desafiante levou uma joelhada ilegal no quarto round. E se tivesse optado por não continuar, teria vestido um cinturão do UFC e vencido oficialmente John Jones. Depois disso, Anthony Smith fez todo um discurso sobre hombridade, que não conseguiria se olhar no espelho se não tivesse continuado e etc. Mas por outro lado, sua carreira poderia ter sido outra. Muito mais atenção, outra oportunidade contra o John Jones, sendo campeão e levando parte do pay-per-view, etc, etc. E 2. Por mais que o Jan já tivesse assumido o controle da luta, estamos falando de MMA, nunca se sabe. Sterling ainda teria mais 5 minutos e meio pra trabalhar. Já vimos aqui vitórias improváveis faltando 1, 2 segundos pra acabar. Nada é garantido. E com a joelhada ilegal, o Jan matou qualquer tentativa de reação. Sterling voltaria em péssimo estado só pra ser nocauteado. Não faz sentido. O Funkmaster ainda adicionou no seu canal aqui no YouTube que se pudesse continuar, continuaria. Porque naquele momento ele tava na cabeça que seria um no contest, ou seja, luta sem resultado. Assim ele poderia acabar perdendo o tarot shot, né? A oportunidade de disputar o cinturão pro próximo da fila. Pra isso acontecer, claro, o árbitro teria que julgar aquela joelhada como golpe acidental, o que obviamente não foi. Aí parte do público já começou a torcer o nariz pro Sterling, né? Dizendo que pareceu ser uma desculpinha. Muita gente também achou incoerente ele rolar no chão, fazer cara de dor, expressões de confusão. E depois tomar a iniciativa de pedir pra fazer a entrevista pós-luta com o Joe Rogan. Até aí tô passando pano pro cara, porque falar sentado num banco e estar nas melhores condições de bater a besta da Sibéria são obviamente coisas diferentes. Quando me marcaram em posts pós-luta, em que o Sterling parecia feliz, ainda respondi. Ué, vocês querem que o cara chore? Campeão legítimo, melhor do mundo ou não, o erro crasso não foi dele. Então se acostumem com o Sterling campeão, pelo menos até revanche. Essa revanche, aliás, segundo o Dana White, vai sair o mais rápido possível, assim que os dois estiverem aptos. Beleza, até aí tudo justo. A partir disso, Sterling tinha basicamente duas escolhas pra fazer uma limonada desse limão. E a escolha correta, claro, depende de autoconhecimento da sua própria personalidade. A primeira saída é botar o saco na viola. Como no ato ali, ele pegou o cinturão, jogou no chão, mostrando pro mundo que não se considera o campeão legítimo, entuba as críticas e opiniões que sempre virão de fãs, colegas lutadores e comentaristas, e treina em silêncio sem se vender como campeão até a segunda luta. Isso é basicamente sustentar o ato simbólico que ele já havia tomado dentro do octógono. A opção dois é, se há carisma pra isso, e não há muita indicação de que há, vira o vilão, ostenta o cinturão e esfrega na cara de todo mundo. Assim você bota a pilha, irrita o Ian ao máximo e tenta arranjar alguma vantagem psicológica. É isso que um cara como o Chelsone, por exemplo, faria. E vale lembrar que esse nem precisou vencer por desclassificação. Bastou perder uma luta apertada pro Anderson Silva e já tava andando com o cinturão falso pra cima e pra baixo. Agora, o que o Sterling fez não foi nem o número um e nem o número dois, e o resultado, claro, é rejeição por todos os lados. Pipocaram vídeos por aí do cara celebrando com os amigos, com cinturão no ombro, fazendo brindes e se dizendo campeão do UFC. Se desfazendo totalmente do discurso e ficando no meio do caminho. Sem contar que essa não é, talvez, a ação mais recomendada pra alguém com suspeita de traumatismo. E nessa cena não teve confiança e humor, mas sim constrangimento e desconforto. Depois, ele seguiu se justificando nas redes sociais, dizendo coisas como a luta estava estatisticamente empatada, existem vários tipos diferentes de traumatismos e releituras desse tipo. Pra completar o pior de tudo, ainda gravou o vídeo encarando Henry Serrudo nos bastidores. E Serrudo, como não perde a oportunidade de aparecer, atacou, fez uma montagem do Sterling ganhando o Oscar de melhor ator. E a resposta do novo campeão de bate-pronto foi, abre aspas, não teve todo esse falatório quando estávamos cara a cara. Podemos fazer essa luta na sequência, marcando o Dana White. Pronto, levantou a bola pro Peter Rian dizer o campeão fake já está fugindo e os fãs russos inundarem as suas redes sociais. No mesmo instante, um companheiro de equipe do Sterling, o Merade de Vashlevili, que gravou a encarada com o Serrudo, pediu a luta no Twitter, e o Serrudo entrou ao vivo no Sport Center canadense, dizendo a frase, o CCC está de volta. Aí um canal russo ainda resgatou um tweet do Sterling de 2018, que dizia o seguinte, abre aspas, se chutar a cabeça de alguém e ele estiver com as duas mãos pra cima ainda é ilegal, confuso com essas novas regras. F***-se, apenas faça coisas ilegais e torça para não ser pego. Hashtag estupidez. Sterling simplesmente não poderia ter gerido pior essa situação, e obviamente a rejeição ao cara cresceu absurdamente nos últimos dias. Vou repetir aqui o que disse na resenha, não haverá campeão legítimo no Pesugalo, enquanto tudo isso não for passado a limpo na revanche. E em meio a toda essa controvérsia, ele mirar no aposentado do Serrudo vai simplesmente irritar as pessoas. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam aí dessa reação, no mínimo, estranha do Sterling? Pisou na bola ou torcendo duro demais com o cara? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha, pra concorrer às nossas camisas, participar do conteúdo aqui do sexto round e ajudar o canal a crescer, considerem clicar no botão Seja Membro Azul aqui embaixo. E ontem eu falei sobre Islama Racheve, o brabo tem nome, pupilo número um do Habib, tá espantando as pessoas e boa sorte pra quem cruzar o caminho desse cidadão. Pra entender tudo, é só clicar no link aqui do lado. Beleza? Um grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.